Na paróquia de Vaiten, um ladrão conseguiu entrar na sacristia e roubar uma hóstia consagrada e colocá-la nas luvas. As crônicas do vilarejo de Vaiten relatam que o furto ocorreu no ano de 1411. O ladrão montou no seu cavalo com a intenção de ir a um vilarejo vizinho chamado Spitz, mas ao invés de tomar a estrada principal, preferiu a estrada paralela que passa pela fossa de Mildorf. Quando o homem chegou no lugar no qual hoje se encontra a capela construída em homenagem ao milagre, o cavalo empacou e não se moveu apesar das surras que recebia. Alguns lavradores que estavam trabalhando nos campos vizinhos viram a cena e foram ajudá-lo. Mas o cavalo não se movia, parecia petrificado. De repente, o animal disparou com seu dono na garupa e a hóstia que estava escondida na luva caiu sem que ninguém percebesse. Poucos dias depois, a senhora Sheck, de Mannesdorf, passava por ali e viu uma luz fortíssima que vinha de perto de uma cerca. Quando ela se aproximou, viu uma hoste no centro da luz. A mulher recolheu-a e, maravilhada, notou que a partícula estava dividida em duas partes unidas entre si graças a filamentos de carne ensanguentada. Em ação de graças, a mulher, comovida, mandou construir uma pequena capela naquele lugar, arcando com todas as despesas. Assim que a notícia se espalhou, numerosos fiéis começaram a visitá-la. Logo em seguida, foi necessário construir uma igreja maior, capaz de acolher as multidões que vinham cada ano em peregrinação para homenagear a preciosa relíquia.